Olha que bola O jogo é O jogo é Neto e Periquito Neto de Goiânia Tá na bola Contra TH e JP Deu que tá 1-0 Caraca 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 Cadê o cara do café Olha o cara do café Acho que é do Renato Se o café chegar ele vai perder Cadê ele? Foi bola? Não Cuidado ele Tá ali atrás Cuidado ele Tá bem aqui Toma cuidado aqui Porque eu tô gravando Deixa aqui Vai Olha o pino aqui Paca na caveira, a bola é de segunda Qual foi? Para de se mexer! Para de se mexer! Para de se mexer! Para de se mexer! 7x2 aqui, é isso? 3x2 3x3 2-3 3-3 . . . . Bom dia 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 Bom dia